Pois é, mas quando o pai assume seu papel de verdade, as crianças são mais saudáveis e os homens mais felizes. Pelo menos é o que aponta um relatório da Organização Mundial, chamada Men Care, após estudos em 20 países. E para nos inspirar os pais, e também para nos inspirar e para inspirar os pais, nós trouxemos exemplos positivos nesta véspera de Dia dos Pais. O papel do pai, isso é uma descoberta constante, não é? Então, desde quando eu descobri que eu seria papai, essa, eu acho que essa é a grande busca de todos os pais, tanto o pai quanto a mãe. Como eu vou poder melhor educar o meu filho? E eu, nessa busca de me aprimorar, de ter um melhor conhecimento, eu entendi que a melhor forma de eu educar seria eu me educando. Eu me transformando, me tornando um ser melhor, que através das minhas boas ações, servisse como um bom caminho para ele seguir. Se eu quero acompanhar e ter uma educação com outros filhos, eu tenho que ser agente dessa mudança, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que os filhos, muitas vezes, refletem nós mesmos, né? Então, eu vejo na Lara, no Bernardo, características parecidas com as minhas que eu preciso mudar, e eles também. E se eu não for exemplo, como é que eles vão mudar, né? E é aquele negócio, né? Eu falo, Lara, faz isso, tenha paciência, tem... E se eu não tenho, é um péssimo exemplo, né? Não faz o efeito educacional. Bom, foi o primeiro traçom, né? E o médico começou a contar um, dois, três. Eu falei, o que é isso? O que é isso que eu estou falando? Foi o número, né, de embriões que eu contei. E desenvolveram os três, né? Felizmente, estão aqui já com seis anos, né? Helena, Sofia e João Pedro. Tem que plantar na infância, né? O que quer colher mais adiante. Então, esse vínculo sensível é muito importante. É aquela situação, né? Às vezes, a pessoa que tem a oportunidade de corrigir com o mais velho, né? Para aprender com o mais velho, para corrigir com o mais novo. Aí, no meu caso aqui, é tudo ao mesmo tempo, né? É bem intenso, então tem que aproveitar o máximo. É muito importante, no dia de hoje, esse auxílio do pai. Porque o que acontece? Nós vivemos uma sociedade machista, uma sociedade que a escravidão acabou pouco mais de cem anos. E esses valores autoritários envolvendo a criação, como se fosse a mulher exclusivamente, né? As femininas já dizem, né? Eu carreguei esse bebê nove meses, agora está na hora de você me ajudar. Inclusive, para a própria mulher, é muito importante, desde o momento, o pai está assistindo o parto, está ali junto, né? Mesmo não podendo fazer nada, só de estar segurando a mulher, fazendo um carinho. Quando a criança nasce, ele ter essa felicidade, compartilhar essa felicidade com a mulher. E eu acho que é quase uma obrigação, né? Ele ajudar na mamadeira, ajudar a trocar as fraldas. Porque isso antes, assim, o homem não mexia. Mas acho que hoje, além de ser uma obrigação, as mulheres estão exigindo isso também dos homens. Não tem nada melhor do que, nos dias que eu estou com ele, dar um banho. A gente está cansado do dia de atividade e a gente chega, a gente toma um banho e a gente deita na cama, a gente vai ler uma historinha, vai cantar uma musiquinha. Então, eu sou muito feliz com a oportunidade da paternidade. Então, o caminho daqui para a escola começa a ser divertido, né? Eles gostam de cachorro, a gente para para ver os cachorros, vai lá brincar. Então, é uma atividade simples, né? De poucos minutos de caminhada, mas que agrada. Essa invasão do trabalho e das novas tecnologias, elas arrebentaram de vez com essa barreira que tinha entre a vida privada e a vida laboral. E a gente vê que a vida laboral está cada vez mais invadida. O homem trabalha, a mulher trabalha, quem fica cuidando da criança são parentes, são empregados. Criança com computador, com televisão o dia inteiro. Ou seja, isso é um fator que afasta os pais da criança sem eles querem. Eu cheguei e chamei ele para conversar e sempre a gente conversa olho no olho. Eu falei, filhão, o papai está muito preocupado com a sua felicidade. O que o papai pode fazer para que você seja mais feliz? Aí, nesse dia, ele deu um sorrisão, olhou nos meus olhos e falou assim, papai, eu não preciso de nada. Eu já tenho de tudo. E ali, naquele momento, é o que eu falei. De material, a gente estava passando por muita dificuldade dependendo de ajuda. E ali, ele me trouxe uma grande lição de que para a gente ser sustentado em meio social, a gente precisa de atenção, de carinho, de respeito, de reciprocidade. E é isso que faz com que todos nós percebamos os valores da vida, né? Eu vejo assim, se a gente tiver uma família, que a gente está feliz com a nossa família, com esses entes mais queridos, né? Isso já, todo o resto, todos os outros campos da vida ficam mais fáceis, ficam mais alegres, ficam melhores, ficam mais estimulantes, né? E vejo também como uma oportunidade de buscar até o nosso equilíbrio, né? Em todos os sentidos, né? Na vida profissional, de buscar esse equilíbrio entre o profissional e o lado de pai também, na família, na criação da família. Então, acho que se torna o ser humano mais complexo. Se uma criança tiver uma infância, né? Com todos os problemas que nós temos, mas se tiver uma infância que se sinta amada, que se sinta participando do processo familiar, ela vai ter muito menos tendência a desenvolver neurose ou psicose do que uma criança que é abandonada, que não é amada. Ele é o melhor papai do mundo. Ele é um papai que protege, ele é muito amoroso e também cuida bem. Eu sou muito comum que você tem um livro pra gente. E eu te amo muito. Porque ele é o melhor pai do mundo.